Nesta noite, então eu convido você a se colocar na presença de Deus, a louvar o Senhor, né? Eu convido você também, mais uma vez, a olhar comigo antes de nós começarmos este louvor. Espira as suas mãos para o alto e vamos fazer uma oração de agradecimento por aquele que temos chegado na presença do Senhor. Senhor, nós te orgulhamos, Senhor, nós te agradecemos. Porque, Senhor, sabemos, Senhor, que tu és Deus, infinitamente humano, que cada vez mais compre as nossas vidas. Pai, é que estamos na tua presença, Senhor, não porque merecemos, Senhor, para esperar uma infinita misericórdia. E nesta noite, Senhor, queremos levar o nosso louvor diante do teu andar, Senhor. Desejamos de peço, abra as judeus do céu, Senhor. Abre o segura, Pai, manda sobre nós. Nós somos diferentes, manda sobre nós. Oh, Pai Santo, a tua administração nesta noite. Toma, Jesus, as nossas vidas nas suas mãos. Toma, Senhor, como já tem orado nesta noite. Vem, Senhor, a paz, santificados, novos lados. Vamos, Senhor, como já tem orado nesta noite. Aqueles virão tocar os instrumentos, Senhor. Chegamos diante dos louvor moradores que queriam, Senhor, alegrando o teu coração nesta noite. Espírito Santo de Deus, quem está no nosso meio? Toma, porém, no nosso meio. Porque nós te queremos, Pai. Nós te queremos, queremos dizer que nós, Senhor, desejamos, Senhor, estar diante da tua presença nesta noite. Toma, Senhor, interna o nosso meio. Amém, aleluia. Amém.